No Rio de Janeiro, um ex-jogador de futebol, que foi comentarista esportivo badalado, cujo nome sequer vale a pena repercutir, foi multado várias vezes, nunca pagou pelo condomínio por urinar em público, arremessar garrafas, proferir palavrões e mais recentemente apareceu num vídeo destruindo o veículo de uma moradora. Mas para quem acha que isso é só coisas que acontecem em terras cariocas, lamento informar que também em Goiânia existem os tais donos do pedaço, estilo faço o que bem entender. O olho no olho, os tais babacas, com muito dinheiro e zero de compostura para conviver com as regras, ligam som alto a seu bel prazer, dirigem em alta velocidade, atrasanam e mexem com as mulheres e muitas vezes tem seu nome protegido. Não é à toa que gosto de repetir, ignorância e dinheiro juntos são uma explosão de horrores. É isso mesmo, tem que aprender a viver em condomínio. Não é à toa que gosto de repetir, não é à toa que gosto de repetir, não é à toa que gosto de repetir. E aí Obrigado.